E aí torcedor tecolo, ontem o São Paulo fez uma partida horrível contra o Internacional jogando fora de casa, porém esse vídeo aqui vou fazer uma pequena análise, mas tentando ser o mais positivo e esperançoso possível. Ontem quando acabou o jogo, eu também fiquei muito frustrado e até mesmo preocupado com o jogo de São Paulo que vai enfrentar o Flamengo pela final da Copa do Brasil domingo, mas hoje eu já estou um pouco mais positivo e esperançoso para essa final. Eu quero acreditar que a partida de ontem o São Paulo foi obrigado a colocar o time titular por causa da mudança de calendário contra o jogo do Curitiba e por causa da pausa da Copa América. O São Paulo já estava quase duas semanas sem jogar e seria muito arriscado ir para a grande final com jogadores parados há tanto tempo. Por isso Dorival foi obrigado a colocar o time titular, que ele não colocaria o time titular se o São Paulo estivesse jogando regularmente na minha opinião. Mas ficou claro que os jogadores estavam em campo apenas para ganhar ritmo de jogo e nada mais. Não teve nenhum esforço, com muito medo de uma lesão e também com um ritmo bem baixo para evitar o máximo desgaste. E é claro que isso resultou num jogo horrível, feio de se ver e para piorar, o São Paulo ganhou um gol de presente do goleiro adversário, o que deixou o jogo ainda mais frustrante, porque por alguns momentos parecia que o São Paulo poderia ter a chance de vencer fora de casa. Mas logo no segundo tempo, nos primeiros minutos já ficava claro, talvez não seria esse jogo que o São Paulo venceria fora de casa. Ficou claro que o Inter, a partir do momento que no desespero teve que vir para cima do São Paulo para buscar o empate, ficou claro que o São Paulo estava num ritmo muito limitado, segurando mesmo para não jogar. Pelo menos essa é a minha opinião. Na hora do jogo eu também fiquei muito frustrado vendo isso, mas hoje eu estou percebendo, analisando e assistindo aqui o jogo de novo, que o São Paulo tirou o pé totalmente. Não quis jogar. É visível que os jogadores do São Paulo se livravam da bola, evitavam fazer uma tabela, um desgaste, um arranque. Até mesmo o Lucas, que joga muito, não estou criticando o Lucas não, mas até mesmo ele eu senti que estava num ritmo muito mais baixo, segurando mesmo a parte física para não desgastar. Não estou passando pano para esse jogo não, que foi um jogo horrível, mas eu quero acreditar que o Dorival e todo o elenco de São Paulo entrou em campo por obrigação para ganhar ritmo de jogo e nada mais, e que essa derrota já era esperada. Claro, foi muito frustrante por ter sido uma virada e porque o Inter também não estava nada bem no jogo, mas no momento que o adversário decidiu, no abafo ali, pressionar o São Paulo, fisicamente para mim, ficou visível que o São Paulo estava se segurando no jogo e que não ia fazer nada mais do que o mínimo para tentar segurar o placar. Mas o que eu quero acreditar é que esse jogo contra o Inter e os jogos aqui ultimamente que o São Paulo tem feito, principalmente fora de casa, não tem relação com o jogo de domingo. Eu quero acreditar nisso e eu acho que pode ter sim um fundo de esperança no São Paulo fazendo um ótimo jogo domingo no Maracanã. Eu realmente acredito que o São Paulo só jogou ontem para dar ritmo de jogo aos jogadores. Os jogadores, igual o Flamengo, que também fez uma péssima partida jogando em casa ontem. Eu acho que esses jogadores e a comissão técnica de ambos os clubes estão totalmente focados na final. Por isso a gente viu esses jogos tão horríveis, tão mal jogados e baixos tecnicamente. Mas vamos torcer, eu tenho muita esperança e eu realmente acredito que domingo o São Paulo fará um grande jogo, porque está focando todas as suas energias para esse duelo. Mas é isso aí, torcedor. O que você acha? Você acha que o São Paulo tirou o pé nesse jogo, não estava nem aí, só estava querendo pegar ritmo de jogo e não se importou com o resultado final? Ou você acha que é preocupante, esse é o jogo do São Paulo mesmo, real, e a gente tem caído tanto de nível que esse tipo de jogo está ficando normal? Eu ainda quero acreditar que ontem o São Paulo entrou por obrigação, simplesmente para pegar ritmo de jogo, porque faziam quase duas semanas que não jogavam e foi obrigado a colocar o time titular para pegar ritmo de jogo, mas sem esforço e sem se machucar. Eu quero acreditar nisso e eu vou torcer muito para que no jogo de domingo o São Paulo jogue muito melhor e eu realmente acredito que no jogo de domingo o São Paulo vai jogar muito melhor, com muito mais intensidade, valendo tudo mesmo no jogo de domingo e não vai fazer essa partida tão horrível como foi a de ontem, que foi uma partida muito devagar, parecia um amistoso e é claro que o São Paulo não ia vencer com essa intensidade. Mas deixa sua opinião aí, vamos debater sobre esse jogo e o que você faria também para o jogo de domingo contra o Flamengo. Valeu, torcedor do color, tamo junto!